E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje? Mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá coisa de louco, coisa de louco mesmo Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like Você que tá chegando agora, não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral pro Tubarão, beleza? E vamos lá galera, vamos lá, vamos lá que a parada aqui vai ser louca É a nova atualização aí da loja do Cubo Mágico, beleza? Vai chegar mais quatro novas skins boladona pra gente aí Uma vocês já devem estar sabendo porque teve um erro da Garena aí Eu não sei se foi bug, se foi erro, mas aqui no lugar desse pacote do general Tava aparecendo a Valkyrie, então já é uma skin que eu tô passando pra vocês Que vai tá chegando a Valkyrie Nos servidores da gringa vai tá chegando amanhã dia 15 No Brasil, não sei se vai ser amanhã ou domingo Mas a Garena garantiu que o Brasil estaria lado a lado com os gringos lá Nas novidades do Cubo Mágico, então acredito que chegue no final de sábadozinho Ou chegue no domingo por causa do fuso horário, beleza? Então a primeira skin vocês já estão ligados aqui é a da Valkyrie Eu vou tá mostrando o clipe de cada skin aqui nesse vídeo Assiste até o final porque é só clipe fenomenal Então vamos agora pro primeiro clipe que é o clipe da Valkyrie Vocês vão ver como é que é a insanidade brutal mesmo Cara, essa armadura aí é muito top, eu curto muito essa parte da área medieval Repara aí que ela tá largando o aço, né galera? Olha a movimentação, cara, olha como é que é topzera toda dourada, cara Valkyrie, e vocês vão tá vendo o próximo aí Que você já deve ter até uma ideia Já deve ter até uma ideia que é do gladiador, cara Do gladiador, vamos ver novamente o clipe aí Olha essa imagem que coisa de louco Louco mesmo, muito top mesmo, cara Olha isso Cara, uma armadura fenomenal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui como é que vai funcionar esse trelezinha aí Show de bola, já largou o aço ali Beleza Olha, olha ele na tirolesa Cara, muito top mesmo, cara Muito top Eu curto demais esse estilo de armadura, cara Meu primeiro jogo de... Pra vocês terem uma ideia Meu primeiro jogo de celular foi um jogo medieval, beleza? Agora vamos aqui, ó Na marionete, cara Marionete feminina Eu não sei qual é a ordem, tá? Não sei dizer qual vai ser a ordem das skins no cubo mágico, tá? Mas, tô mostrando as quatro que vai vir, tá? As próximas quatro que vão chegar pra gente aí Tá vendo aí a marionete feminina Muito fenomenal mesmo Olha esse Uniforme ali, meio preto Meio com... Olha lá, tem a paradinha na cintura ali, ó Bolada, tá? Pô, muito linda Muito linda mesmo Olha isso Na tirolesa zinha ali, ó Pegou a motoca ali Já passou por cima Agora tá no drop lá Cara, eu curti demais Olha isso Que top, cara Que top mesmo Isso daí saiu no dia 11 de março, tá? E agora é a masculina Olha lá Hahaha, moleque Puxou a pernoca ali, malandro Beleza? Azul Ártico, cara Muito bolado Meio também tá com a parada na cintura ali, ó Então, galera É essas quatro skins que tá chegando, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai botando like nesse vídeo Porque é uma novidade É um super vazamento, beleza? Eu conto muito com o apoio de vocês aí Então Vai, vai, vai Brotando aquele like Pra poder ficar como? Carne de pescoço A parada aqui, valeu? Tamo junto, galera Abração Fui Tchau 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 Amém.